Lula nem assumiu o comando do país, mas já tá fazendo um estrago na nossa economia só com aquilo que fala. Foi só dizer que não precisa ter responsabilidade fiscal, que é só se preocupar com o povo. Não é aquele velho discurso de como se responsabilidade fiscal, como se cuidar do seu dinheiro fosse uma besteira. Como se no final das contas só o que importasse fosse gastar. Como se houvesse, né, é engraçado como vários setores da esquerda, especialmente os populistas de esquerda, eles gostam de fazer essa falsa dicotomia, esse falso dilema entre responsabilidade fiscal e preocupação com o social. Como se cuidar do dinheiro das pessoas não tivesse nada a ver com cuidar da fome e da situação social das pessoas. A administração que você faz do dinheiro das pessoas está diretamente ligada com a condição de vida dessas mesmas pessoas. Isso é óbvio quando você coloca dessa maneira. Agora, quando você coloca em termos abstratos, né, responsabilidade fiscal, né, eu não como PIB, né, ah, não interessa se o PIB cresce, o PIB cai, o que interessa se o povo tá comendo, né, como se não tivesse nenhuma relação entre uma coisa e outra, né, não interessa se a taxa de juros tá aumentando, se a bolsa tá baixando, se o dólar tá subindo, o que importa é se tem emprego, se tem renda. Como se uma coisa não tivesse absolutamente vinculada e ligada à outra, né. Quando você coloca em termos mais abstratos, tudo parece menos óbvio, tudo parece menos elementar, quando as coisas são muito mais simples do que aquilo que se quer fazer parecer. Ou melhor, né, eles simplificam de uma maneira burra, de uma maneira populista, propositalmente, pra enganar as pessoas e isso tem consequências quando quem tá falando é o presidente da república. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o Brasil ser feliz de novo, picanha, cerveja, né, nado crowd, braçada ali em piscinas olímpicas de cerveja, logo depois que você se inscrever no canal, logo depois que você clicar no sininho pra receber as notificações. Vamos bater a meta de um milhão, a gente tá quase batendo a meta de um milhão de inscritos, cada dia que eu vejo o canal tá avançando em mais mil inscritos, mil inscritos, de mil em mil a gente chega, não é nem antes do final do ano, é antes do final do mês, a gente vai chegar na nossa meta de um milhão. Muito bem, vamos retomar, meus amigos, o que eu sempre disse nesse canal, né, o Lula de centro, o Lula paz e amor, ele só existiu na mentalidade de uma classe média alta, de uma classe alta elitista, que quis fingir que não é lulista, quis fingir que, olha, eu tô votando no Lula, mas eu não sou petista, né, eu tô votando, sei lá, pela décima vez no Lula, só porque dessa vez é contra o Bolsonaro, mas eu não sou lulista, eu não sou petista, eu tô votando aqui pela décima quinta vez no Lula, desde a redemocratização eu voto no Lula, mas eu não sou petista, né, eu acho que o Lula vai fazer um governo de centro, eu acho que o Lula vai ser um sujeito de centro, não interessa se o discurso dele tá dizendo completamente o oposto, não interessa se as pessoas que ele tá indicando tão indicando completamente o oposto, eu, por acreditar na democracia, por defender a nossa democracia, vou defender o Lula. Foi o discurso, por exemplo, do Armínio Fraga, foi o discurso do Henrique Meirelles, pessoas que eu até tenho admiração pela sua trajetória, pessoas que eu tenho até admiração pelos seus feitos, mas que caíram nesse continho, nessa conversinha do Lula de centro, do Lula defensor da democracia, do Lula razoável, do Lula da grande coalizão de governar com todos e dialogando com todos e trazendo os melhores nomes da economia, da academia, não interessa se é liberal, se não é liberal, acreditaram, né, nesse grande Lula conciliador, que é um Lula que só existe na hora de fazer o conchavo para implementar o seu projeto de poder. O Lula conciliador, o Lula que escuta as pessoas, que escuta especialmente os políticos, né, mais do que as pessoas, né, e com toda a ironia que pode se conter nesta frase, ele é um sujeito que coloca a articulação política em prol do seu projeto de poder. Se responsabilidade fiscal não interessa o projeto de poder do Lula, não interessa o seu projeto de poder, logo ele não vai ter responsabilidade fiscal nenhuma. É exatamente isso que ele vai fazer, é continuar com o populismo, é continuar com a irresponsabilidade, né, é propor rombo de 200 bilhões de reais e mesmo com mais 200 bilhões, vamos lembrar, o Bolsonaro já deixou com a PEC kamikaze e aí vem o Bolsominion dizer, ah, mas é por causa da pandemia. Não, desculpa, 2022 não foi por causa de pandemia coisa nenhuma, foi por populismo barato mesmo, foi por não querer cortar gasto. Suspendeu leis fiscais em 2022 por puro populismo, como a Dilma, é, nem a Dilma fez no final do seu primeiro mandato, mas ela também aprovou um rombo que foi quatro vezes menor do que o rombo que o Bolsonaro contratou pra gente pro próximo ano. Muito bem. Então o Bolsonaro já tinha deixado um rombo de 200 bilhões de reais, já vem o Lula com mais 200 bilhões de reais de rombo de dívida. E aí, primeiro, duas grandes perguntas, né, que as pessoas colocaram. Primeiro, é, de onde é que vai sair esse dinheiro, né, vai ser endividamento? Se vai ser endividamento, Lula, nós vamos ter que aumentar a taxa de juros, porque quanto mais o país se endivida, mais caro é o dinheiro que eu vou te emprestar, porque maior é o risco de você me dar calote. É uma equação muito simples, né, da mesma maneira que quanto mais dinheiro eu vou pegar emprestado sem apresentar garantias de que eu vou pagar, se eu for no banco, quanto menos garantias eu, Kim Kataguiri, apresentar, mais caro vai ser o dinheiro, mais altos vão ser os juros. Da mesma maneira, qualquer um de vocês. E a mesma coisa acontece com o governo. O que funciona no micro, funciona no macro. O que funciona com você, o que funciona na sua casa, funciona com o governo. Se você não apresenta garantia, se você não mostra de onde é que vai sair o dinheiro que você vai usar pra pagar aquele empréstimo, o empréstimo vai ficar mais caro e os taxas de juros vão aumentar. A grande diferença é que, nesse caso, não é você que tá pagando a conta de um empréstimo que você tá fazendo. É você que tá pagando a conta de um empréstimo que um político tá fazendo no seu nome, que o Lula tá fazendo no seu nome, sem apresentar a fonte de recurso pra isso. E no final, você paga essa taxa de juros. No final, você paga essa inflação. E você que eu falo, especialmente o mais pobre. Quanto mais pobre você é, mais você vai pagar essa conta. Todos nós pagamos essa conta. Porque quanto mais pobre você é, proporcionalmente mais você vai pagar essa conta. E por isso que quanto mais pobre você é, mais você tem que se revoltar contra o governo Lula. Mais você tem que se voltar contra o governo Lula, porque mais você paga essa conta. Quem tem condição... Eu, por exemplo, eu tenho condição de colocar parte do meu dinheiro em fundo internacional pra render em dólar. E aí, quando tem uma cagada dessas na nossa economia, o meu patrimônio tá blindado. E o patrimônio do pipoqueiro? E o patrimônio de um assalariado comum, que tá lá pagando o convênio dos seus filhos? Eu não tenho filho. Eu não tenho esposa. Eu tenho muito menos gastos do que uma família comum, né? Eu tenho a minha mãe, que eu ajudo. E é isso, né? E eu compro presentes com o meu sobrinho, de vez em quando. Não sustento ele, que minhas irmãs sustentam o meu sobrinho. Então, é muito diferente de um sujeito que tá lá, ganhando um, dois, três salários mínimos e não tem condição de blindar seu patrimônio. Aí fica muito fácil pro Lula fazer discursinho em prol dos mais pobres. Mas, no final das contas, quem tem o patrimônio blindado, quem é mais rico e diz que votou no Lula pela democracia, pra defender a democracia, a democracia tá muito gostosa lá, com o patrimônio blindado. A democracia tá muito fácil lá, com o patrimônio protegido. Difícil é pro mais pobre. Que não tá pra utilizar, da mesma maneira que eles dizem que não come PIB, o pobre também não tá lá comendo democracia, não. A democracia que o Lula supostamente protegeu. E a gente sabe que é uma grande balela também, que os avanços pra cima das liberdades individuais vão começar muito em breve. O avanço sobre a economia já começou, e eu já tinha avisado, já começou. O avanço sobre liberdades individuais vai começar muito em breve. Pra vocês terem uma ideia do prejuízo que o Lula causou, né, pro nosso país. Foi só ele falar isso, a Bolsa caiu 3,35%. O dólar subiu mais de 4%. O maior crescimento diário desde março de 2020, na pandemia, né. E aí, tem gente que vem falar, Ah, mas onde é que tava o mercado quando o Bolsonaro fazia a mesma coisa, falava besteira? Tava exatamente no mesmo lugar que tá hoje. Tava exatamente no mesmo lugar que tá hoje. Quando o Bolsonaro provou a PEC do calote, dos precatórios, aumentou a taxa de juros, a Bolsa caiu. Quando o Bolsonaro, né, ameaçou a nossa democracia, também mesma coisa. Sempre que o Bolsonaro falou besteira, o mercado reagiu. E o próprio Bolsonaro falou, esse mercado tá muito sensível. Ele teve a mesma reação que o Lula. Bolsonaro, quando o mercado reagiu mal às suas afirmações, ele, Bolsonaro, reagiu exatamente da mesma maneira que o Lula. E agora vem o esquerdista falar onde é que tava o mercado na época do Bolsonaro. Tava exatamente no mesmo lugar. O mercado tá lá pensando em dinheiro. Se o que o presidente fala causa instabilidade, tira dinheiro, causa insegurança e tira dinheiro do bolso de investidor, vai cair, vai aumentar a taxa de juros, vai aumentar o dólar, vai cair a Bolsa. Não interessa se o presidente é de direita, de esquerda, de diagonal. Vai cair do mesmo jeito. Quem acompanha a política e sabe do que tá falando, viu as notícias nos dias em que o Bolsonaro aprovou, por exemplo, se noticiou a PEC Kamikaze, a PEC da pedalada, a PEC dos precatórios, do calote. Quem acompanha, quem tava lá, como eu estava, mas não precisava estar lá dentro do Congresso Nacional pra verificar isso. Qualquer um, com o Google, com acesso à internet, viu que caiu. A Bolsa que caiu. O poder de compra do brasileiro, quando o Bolsonaro falou besteira. Só por ele ter falado. E depois, quando ele fez besteira, também por ele ter fazido. Por ele ter feito. Por ele ter fazido. Agora fiquei em dúvida gramatical. Então tá exatamente no mesmo lugar. E agora, prejuízo do Lula, já chegando aí a 247,8 bilhões de reais. Essa conta a gente vai pagar. Eletrobras perdendo valor de mercado, 7,9 bilhões de reais. Petrobras, 7,1 bilhão de reais. Com o Lula criticando a política de preço da Petrobras. Banco do Brasil também perdendo valor de mercado. Todas as estatais. E os juros também, de longo prazo. Claro, quanto mais. E a inflação, a expectativa de inflação também. A inflação acumulada também já subindo depois dessas afirmações do Lula. Então, mais uma vez. Você que tava esperando aí o mar de picanha, o mar de cerveja. Faz o L, porque a gente tá tendo um mar de endividamento, um mar de inflação, um mar de desigualdade social, um mar de aumento de miséria, um mar de aumento de pobreza. E a gente vai continuar. Vai ser uma curva em L mesmo que a nossa economia vai fazer. Vai despencar e estagnar. Isso chama-se estagflação. Acostume-se com esse cenário. É o cenário em L que a gente vai viver nos próximos dias e nos próximos anos. E aí 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 Obrigado.